Olá galera, tudo tranquilo? Então, estamos aqui hoje para mostrar para vocês, falar a respeito um pouco sobre mancha nos vidros, tá? Essas manchas podem ser provocadas por chuva ácida ou de repente a pessoa lavou o carro e não secou direito, provocada por um shampoo mais agressivo ou algum produto de lavacar que foi aplicado nos vidros do carro e acabou secando e produzindo manchas. Normalmente, nos vidros você, quando você está passando a microfibra, o pano para secar, você já começa a perceber que ele está inteiro manchado. Nesse caso aqui mais específico, além de contaminar o vidro, você não consegue enxergar bem a nitidez, as manchas. Você vê que tem alguma coisa diferente, mas você não vê manchas. Em alguns outros casos, você vê, parece pingos de água seca no vidro do carro. Normalmente, provocado pela chuva ácida. Então, hoje eu vou mostrar para vocês a aplicação de um produto para fazer essa remoção dessas manchas aqui. A primeira coisa que a gente tem que verificar, e tem que ser feita, é a descontaminação. Então, você vai utilizar uma clay bar da sua preferência, para fazer a descontaminação do vidro. Fazendo a descontaminação do vidro, você vai limpar ele, pode ser com água mesmo, e secar o vidro. E depois, a gente vai utilizar um produto específico para a remoção dessas manchas. Então, aqui é bem simples, aqui eu já mostrei em outros vídeos como fazer a descontaminação de pintura, e o processo é o mesmo. Não muda nada. Faz aí a descontaminação, porque o produto não remove essa descontaminação, ele vai remover mancha do vidro, tá? Bom, feito isso, eu até fiz aqui um... Coloquei a fita crepe para mostrar para vocês o meio ao meio. O que vocês vão precisar? De uma esponja sintética, né? Aquelas esponjas para remoção de inseto, ok? Remoção de inseto, tá? Eu tenho essa aqui, que é mais velhinha, já não uso mais para remover inseto, justamente para utilizar na parte do vidro. Eu tenho aqui uma nova, tá? Essa aqui é da Alcance. Não sei dizer preço, mas é bem baratinho. Pode comprar aí para estar utilizando. Bom, o produto que a gente vai utilizar é o OxiClean, da própria Alcance, tá? Aqui atrás, ele tem as instruções, ok? Muito importante você sempre ler isso aqui, para não dar nenhum problema. A forma que a gente vai utilizar é a esponjinha aqui úmida, tá? O pano úmido para remover o produto e o pano seco para secar e dar o acabamento, tá? Eu vou botar a câmera no tripé e já volto aí demonstrando como é que se faz a aplicação do produto. Então, pessoal, vamos fazer a aplicação do produto, tá? É bem simples, agita bem o produto, antes de tirar ele e aplicar na esponja. Da aplicação do produto, você vai espalhar ele aqui. Espalhou ele aqui, você vai vir esfregando no vidro, tá? Tomar cuidado para não cair na lataria do carro. Ele vai produzir uma pequena espuma. Sempre utilizar luva para mexer com esse produto, porque ele é um ácido, tá? Esses produtos que fazem esse tipo de trabalho são ácidos. Então, é interessante você usar sempre luva. Feito isso, você vai vir com a microfibra úmida para remover o excesso do produto e o pano seco, né? A microfibra seca. Microfibra seca para secar o produto. Vejam que aqui saiu bem, aqui em cima já não saiu. Se isso acontecer, repete novamente a operação, tá? Como tem alguns casos em que ficou muito tempo manchado, quanto mais tempo ficar manchado, pior é para a remoção, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou fazer novamente a remoção dele. Já vê que a parte de cima, a parte de cima já removeu as manchas, tá? Aqui embaixo ainda tem um pouco. A gente vai reaplicar o produto pra fazer a remoção. Como eu falei, quanto mais tempo você demora pra fazer essa remoção, mais difícil ela vai ficar. Vai ficar de ser removida, né? Então como esse carro aqui é um carro 2000, muito provavelmente nunca foi feito nenhum tipo de trabalho pra proteção dos vidros. Então vamos lá. Aqui a gente já consegue ver bem a diferença. Já removeu bem, ó. Ele tá um pouco úmido aqui ainda. Você passar ele pra verificar se tem alguma mancha. Ficou um pouquinho aqui que eu vou remover, mas o resto ficou zero, tá? Se a gente for comparar aqui com o que a gente tem... Vê se a câmera consegue pegar. A gente tem aqui e do outro lado. Então a gente vê que o vidro tá bem manchado e aqui já não tem mancha mais nenhuma, tá? Então é um serviço que eu cobro à parte, tá? Normalmente aí eu cobro de 80 a 120 reais pra remover isso. Remover e aplicar uma proteção. A proteção, normalmente, que eu aplico nesses casos é um cristalizador de vidro ou pode ser aí um selante líquido, né? Fazer a aplicação dos vidros também, dá pra ser feito. E cobro nessa faixa de preço, tá? Voltando a falar, é um tipo de defeito que quanto mais tempo demorar pra ser removido, mais difícil fica, tá? Então existem alguns casos que a gente não consegue remover 100%. Aqui eu tirei a fita. Não sei se a câmera vai conseguir mostrar pra vocês certinho. Vou dar um zoom aqui. Aqui a gente tem a parte manchada e a parte sem mancha. Aqui tá manchado e aqui já tá sem mancha. Então, a gente não consegue, às vezes, remover em 100%. Vamos ver se eu consigo pegar um outro ângulo. Vou pegar uma lanterna lá. Talvez a lanterna consiga mostrar melhor. Então a gente consegue passar aqui, ó. As manchas aqui. E aqui sem mancha. Tá? Então é essa a diferença que ele proporciona. Um vidro limpo, né? Cristalino. Aqui é bem onde eu passei a fita crepe. Tá? Passar aqui a amicotiva seca. Aqui dá pra ver melhor. E aqui é as manchas. Tá? Um alerta. Vou dar um alerta pra vocês. O pessoal aí que faz... Faz esse tipo de trabalho. Na questão de parabrisas. Ou... Carros muito antigos. Onde os vidros já estão bem riscados. Eu não indico aplicar esse tipo de produto. Porque como ele é um ácido, ele acaba entrando nas fissuras do vidro, nos ristos. Principalmente para a brisa dianteira, onde tem marca de palheta. E ele acaba deixando branco. Então o ácido ele entra lá dentro, ele ferve. E acaba ficando aquele branco. Nesses ristos. E é irreversível. Você não consegue mais remover. Tá? Fala galera. Aqui eu consegui um ângulo melhor, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, a parte onde foi feita a limpeza. Tá? E a parte onde está manchado. Então é essa a diferença que dá. Bom, como eu estava falando pra vocês. Quanto mais tempo um veículo fica com os vidros manchados, mais difícil é pra fazer a remoção. Então aqui, eu tive que aplicar duas vezes o produto pra fazer a remoção. Tá? Então ele está bem manchado mesmo. Foram anos com os vidros manchados aí. Então vai dificultar bastante o trabalho. Tá? É só pra vocês terem essa noção. Então aqui eu conseguindo um ângulo melhor com a luz. Já dá pra mostrar pra vocês a diferença. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal pra assistir muito mais vídeos. Receber as notificações aí. Clica no sininho se você está acessando aí com o celular. Não se esqueça aí dos adesivos. No vídeo anterior eu explico melhor como é que funciona a questão da venda dos adesivos. E se você puder, compartilhe esses vídeos aí com seus amigos aí. Beleza? Sucesso pra vocês. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.